E voltamos com mais Napoléon, galera. É o seguinte, eu vou acabar com uma das últimas cidades que falta do Império Otomano aqui. Não tem muito o que a gente faça aqui. Nossos canhões estão num range bem distante aqui, né? Eles vão subir aqui na colina. Eu vou tentar pegar os caras por aqui. A gente vai estar acabando com essa cidade aqui deles. E talvez tentando conquistar as outras antes de finalizar a campanha. Eu não queria finalizar a campanha logo, logo. Pra finalizar a campanha, basta capturar a capital, né? Eu tava afim de... Eu tava afim de capturar mais coisas antes de finalizar. Vou mudar essa cavalaria aqui pra cima pra dar uns pipocos nos caras. Enquanto isso, a gente vai movimentando os cavalos pra cá. Vamos vir, vamos vir aqui. Se eles vierem rapidinho aqui... Vai dar pra acertar os caras bem na mosca. Olha que os canhões não são tão lentos assim, hein? Eles até que andam rapidinho, mano. Esse vai ser o final da nossa campanha no Egito, galera. Nós vamos expulsar os otomanos daqui. E vamos começar a campanha da Europa no próximo episódio. Vamos lá, pra cá. Eu tô usando uma formação mais simples aqui, né? Tô usando os fuzileiros na frente, os granadeiros atrás. Porque como eles têm espada X, né? Eu vou tá jogando granada neles. Tomara que funcione. Vamos lá, canhão. Eles vão ter que se mover. Eles não vão poder ficar ali com o canhão atirando, não. Vamos vir pra esse lado aqui. Hum, eles estão indo pro lado, né? Opa. Eles estão indo pro lado aqui. Que otário. Olha os canhões. Vai ser meio difícil acertar eles desse lado aqui. Acho que eu vou mirar... Vou mirar nesses mosqueteiros aqui. Droga. As árvores estão protegendo os caras. Já vamos flanquear aqui. Eita! Os canhões estão acertando meus cavalos. Eu quero assegurar de que eu não vou perder... Quase ninguém aqui. Meu amigo... Eu vou mirar aqui. Nossa, olha essa bala, mano. Desviada. Ela bateu aqui nessa montanha aqui e voou. Vamos se aproximar desses caras aqui. Se aproxima um pouquinho aqui pra acabar com eles. Será que os granadeiros vão fazer diferença aqui? Acho que eles não vão acertar ninguém, não. Os granadeiros não. Mas os caras estão acertando todo mundo aqui. Meu... Meu canhão tá acertando aqui. Maldito canhão! Tem que tomar cuidado, galera, quando for usar o canhão. Putz, essa colina aqui é muito ruim pra ficar. Não dá pra passar aqui. Aê, pronto. Isso aqui já fugiu. Canhões, parem de atirar. Maldito canhão! Por isso que eles não estavam acertando os caras aqui, galera. Tem uma colina aqui atrapalhando, ó. Agora vai. Tem Spire nos malucos aqui. Eles vão atirar mais rápido. Agora os caras tão morrendo. Nossa, olha o fogo cruzado, cara. O Napoleon tem um combate tão maneiro que mesmo... Os inimigos sendo poucos, dá vontade de lutar. Aê, ganhamos. Acabou. Aê, end battle. Ocupa. Bom, tem um exército aqui. É uma marinha? Tem uma marinha aqui, ó. Dos otomanos. Beleza. Não perdi muita gente. Tô tranquilo. Esse exército pequeno aqui não pode fazer nada contra mim. Jerusalém é nosso. Os palestinos estão cuidando. Estão cuidando Jerusalém. Eu acho que a gente já pode passar o turno aqui. Nosso exército de camelos não vai ficar pronto. Meio que eu fiz esse objetivo aqui por nada, né? Cadê aqui, ó? Eu teria que tomar a região daqui de cima. Mas eu acho que eu não vou precisar tomar Cyphrus. Eu vou conseguir tomar essa região aqui e encerrar com uma bela de uma batalha. Mas eu vou precisar destruir uns caras aqui no processo, né? Bom, vamos passar. Vamos lá. Talvez eu passe os dois turnos até a gente ter nossos dragões. Eu tô recrutando aqui. E aí a gente vai pra cima. Vamos lá. Greve de trabalhadores. Eu acho que eu vou recrutar aqui. Na real, eu vou fazer uma corte de justiça aqui. Vou recrutar uns palestinos pra cuidar da região. Missão, consolidar nossa conquista. Beleza. A missão agora manda tomar a capital. Cadê os camelos que eu tava recrutando aqui? Eu acho que já tem um exército de camelos aqui pra fazer aqui. Mas eu vou precisar de mais um gunner. Esse cara aqui não morre de atrito, né? Não, Camilo não morre de atrito. Eu não vou precisar tomar nenhuma cidade de beduíno, como eu pensei que eu fosse precisar. Vamos lá. Exército. Draguns. Esses canhões são de seis. Eu vou mandar só os draguns pra cá. Pra gente poder se juntar a Napoleão. E conquistar aquela região ali. Eu acho que esses fuzileiros aqui, eu acho que eu vou mandar pra cá. Pra Jerusalém. Cadê o nosso espião, nosso agente? Vamos me empregar. Tem um exército aqui. Outro exército aqui. E o exército principal dos caras que é gigantesco, cara. Meu amigo. Eu vou apanhar, cara. Porque o exército do cara é insano ali. Ah, já tô recrutando mais. Eu posso tomar o Líbano. Ali em cima. Mas eu acho que se eu tomar o Líbano. Essa cidade vai revoltar. Bom, eu vou ficar um tempo parado aqui. Vamos lá. Eles estão fazendo um exército bem grande ali. Eu vou pegar esse meu exército pequeno aqui. Não dá pra vir pelo mar, né? Infelizmente. Bom, vou pegar esse meu exército aqui e vou vir pra cá. Infelizmente, estradas causam atrito. Não, não causa. Não causa. Estrada não causa atrito, não. Tô vendo aqui. Cadê os dragões? Ah, estão aqui. Ele já montou um exército mediano aqui, ó. O recrutamento não para, doido. Tem unidade de espada aqui. Tem um monte de coisa aqui. Cadê meu agente que vai chegar lá? Acho que agora eu já posso recrutar umas milícias aqui. Pra não ter problema. Vou recrutar mais palestinos aqui. Pro caso de precisar defender. Ih, rapá. Vamos tomar o Líbano. Dá pra destruir esse. Beleza. Ocupei o porto, mas... E aí? É, o barco não vai sumir. Vamos destruir aqui. Beirute é nossa. Eu não vou destruir, eu vou só... Fazer eles se renderem. Tchau. Upgrade. Já tinha dado upgrade. Eles se renderam. Por que que toda vez que os caras se rendem, eles quebram alguma coisa? Isso não faz sentido. Eles destroem alguma coisa, tá ligado? Besteira isso, cara. Babaquice. Vem pra cá. Pronto. Ficou amarelinho ali. Não vai ter briga tão cedo. Tem um exército pequeno aqui. Vamos destruir. Mata logo. Pô, esse cara é bem forte, né? Charge, bônus. Mili. Nossa, ele é muito mais forte do que nossos palestinos, esse... Esse inimigo que ficou aqui. Talvez eu use esse exército de palestinos pra tomar... Essa cidade aqui. Vou pensar. Talvez valha a pena. Deixa eu mandar... Fuzileiros pra cá. Caramba, mano. A gente vai arregaçar, galera. Acho que já dá. Esses palestinos aqui, mais esses fuzileiros aqui, conseguem tomar essa cidade aqui. Só que o deserto... Ó, nossos fuzileiros não têm resistência a deserto, né? Putz, eu não devia ter recrutado fuzileiro aqui em cima. Ah, tanto faz. Vai servir pra defesa agora. Essa mecânica de deserto, ela quebra qualquer exército francês aqui. Vamos passar. Vossa majestade, eu surveio os inimigos. Ok. Tudo que eu queria recrutar já veio. Acho que não tem mais nada a ser feito aqui, galera. Só os dragões. Talvez eu suba mais pra cá. Hum, agora eu tô naquela dúvida. Acho que não tem problema, não. Os dragões chegaram aqui. Vamos lá. Dá pra juntar os dois aqui? Dá. Vamos juntar Napoleão com esses dragões aqui. Vamos pegar esses caras aqui e mandar pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem mais o que fazer. Exército. Pega os palestinos. Manda cá pra baixo. Entrem aqui. Pronto. Agora tem um exército de palestinos que é capaz de invadir essa região aqui. em alguns turnos, se possível, né? Se possível, se necessário. Não precisa construir nada aqui. Vamos recrutar uma milícia boa aqui. Milícia não é suficiente pra se defender dos exércitos dos otomanos, né? Mas a gente consegue manter o local aqui por mais tempo. Como é que estão os navios? Talvez a gente consiga destruir Cyphros. Uma batalha naval nesse vídeo aqui. Acho que não é possível, não. Nossa, vai ter que levar, tipo, vinte e poucos turnos pra recrutar o que eu preciso. É? Não tem muito o que fazer, não. Cadê meus camelhos? Meus camelhos. Acho que já dá. Vamos lá. Esse exército aqui vem pra cá. Não sofre atrito. Também demora a chegar. Mas tudo bem. Eu não vou fazer dominação total, não. Melhora a cidade. Tá tendo umas brigas aqui desnecessárias na cidade, meu amigo. Cadê meus cavalinhos? Pronto. Agora tem um exército full. Tem dragão e o cacete aqui. Vamos vir por cima. Porque o exército mais poderoso dele está aqui. Como o exército mais poderoso está aqui. Eu tenho que vir por cima. Cara, ele vai ter dois estaques. Nossa, olha isso aqui, mano. Cavalaria, um lança. Caramba. Cara, esses caras são fortes. Esses caras não são pra brincadeira. O Império Otomano. Vamos vir pra cá com o nosso exército secundário e pedir um ataque dessa região aqui. Não tem como saber, mas... Não tem como saber se vai ter um ataque. Mas é melhor ter um exército aqui pra... Caso tenha um ataque. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem como recrutar um Chesser aqui pra colocar nesse exército, não, é? Faltou até grana agora. Vamos lá. A ofensiva Otomana começou. Eles começaram a mobilizar exército. Impending Campaign Deadline. Beleza. Eu vou ter que zerar a campanha agora. Senão ela vai acabar. Se não, ela pode acabar a qualquer momento. Olha isso, mano. Eles têm... Caramba, eles têm... Eu vou lutar com esses caras aqui. Vamos lá. Cadê vocês, meus inimigos? Olha isso, cara. Esses caras são muito fortes. Se eles chegarem no melee, fodeu. Vamos lá. Eu aprendi a se mover assim no jogo. Com essa... Com essa setinha aqui. Funciona perfeitamente. Se eu quiser definir antes de arrastar. Eu nunca tinha visto os palestinos. Eles não têm tamborzinho. Eles não cantam. Eles só são bons guerreiros. Ah, eles têm tamborzinho, sim. Cadê? Eu vi o maluco tossindo, velho. O tambor é a tosse. Ah, cadê os inimigos aqui? Esses caras vão aparecer do nada. Quer ver? Vamos lá. Vai acontecer que eles vão aparecer absolutamente do nada aqui. Do meio do mato. Vamos lá. Vai começar, doido. Se eles não forem tão safados, quanto eu tô pensando, eu vou só cercar eles e acabar com eles num buraco da morte aqui. Cadê vocês, doido? Mais um pouquinho. Tá faltando, cara. Só tem um general aqui. Eles estão escondidos. Ah, tão vindo, tão vindo. Não, parou. Parece que tá vindo. Parece que tá vindo. Vai tomar tiro e vai morrer. Vai morrer tudo. Cadê os caras, velho? Onde é que estão os caras? Vamos correr pra cá. Ué, tá indo pra onde, doido? Essa aí, ah, faz umas coisas... Ah, olha só, galera. Aqui em cima. Olha o que os caras fizeram, velho. Me confundiram. Obrigado. Eu sabia que ia acontecer uma coisa assim. Filho de uma égua, cara. Esse cara me ferrou bonito aqui, cara. Olha o general dos caras, velho. Nosso general morreu ali no charge. Olha esse cara. Os caras tão ganhando. Não, não acredito nisso, cara. Os caras ganharam, velho. Não, não acredito, cara. Não, 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 não. Olha isso, velho. Cara, que insano esse charge dos inimigos ali. Os caras simplesmente me emboscaram e é isso, tá ligado? Foda-se. Esse charge dele só acabou com todo mundo aqui. Maluco. A mira dos palestinos é muito ruim. Atira, desgraçado. Eles não têm formações avançadas para poder utilizar. Fudeu, mano. Já era. Caraca, mano. Perdemos um monte de árabe com espada na mão. Árabe não, né? Ou tomamos. Ou ganhamos. Será, galera? Será? Será que dá para ganhar isso aqui? Forma a linha, forma a linha certinho. Faz a linha aqui. Caramba, eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso. Vitória. Eu não acredito, tá? O cara matou... O cara matou... 160 nossos aqui. Só com aquele charge com pouquíssimos soldados. E a gente ainda ganhou dele. Talvez dê para tomar a cidade aqui. Cadê nosso exército principal aqui? Eu vou enfrentar esses exércitos aqui. Para acabar com esses inimigos. Vamos ver o que tem aqui em Damascus. Me infiltrar... Ah, missão bem-sucedida. O que tem aqui? Nossa, olha esse exército, cara. Cavalaria pesada. Maluco. Vamos lá, Napolion. Começa por aqui. Destrói esses caras aqui. Pronto. Agora vem para cá. Não vai dar. Só no próximo turno. Caramba. Bom, objetivos. A gente está quase... Zerando a campanha. Se a gente vier aqui em Government... Não, não é aqui. É aqui em Victory Conditions. A gente tem que tomar a próxima cidade no próximo turno, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos ter que acabar essa campanha nesse turno aqui. Ou eu vou direto na cidade. Acho que eu consigo tomar... Derrotar esse cara aqui. Ah, fugiu. Beleza. Dá para fazer uma mega batalha, acredito? Eu acredito que dá para fazer, tipo, uma mega batalha. Uma mega batalha contra esse exército aqui. E depois tomar a cidade. Enquanto eu enfrento os dois. Vamos lá. Hum, eu vou enfrentar os dois exércitos. O do... O do general. Olha. Vamos lá. Caramba, vai ser... Tem muito cavalo, galera. Essa vai ser a última batalha da campanha. Vamos lá. Olha só para eles, galera. Nossos dragões. Ai, nossos canhões atirando. A gente está num ângulo muito bom para atirar com os canhões aqui. Vamos pegar todo o nosso exército aqui. Eu esqueci de botar eles em grupo. Vamos lá. Estão vindo uns cavalos aqui que a gente já pode colocar... De encontro aqui. Os canhões eu vou atirar só lá no exército inimigo. Cavalaria já está caindo na porrada aqui. Tomara que a nossa cavalaria seja tão forte quanto a cavalaria deles, né? Lembrando que essa é a última batalha desse... Desse povo aqui. Caramba, mano. A batalha está difícil aqui entre a cavalaria, hein? Eu vou ter que vir aqui. Eu vou ter que vir aqui com a minha cavalaria e ajudar. O que a gente vai perder para eles. Vamos vir aqui com a nossa cavalaria e vamos acabar com a deles. Caramba, a gente está perdendo, doido. Caramba, os dragões tomaram uma surra para esses caras aqui, mano. Agora sim, estou tomando tiro. Agora está morrendo tudo. Caramba, perdemos dragões para a cavalaria do Império Otomano. Mais cavalos, doido. Mais cavalinhos, galera. Boa, matamos o general dos caras. Matamos o general dos caras. Faz uma linha bem grande aqui. Faz uma linha aqui. Esses Chessers aqui vêm para cá. Estamos indo bem. A gente está indo bem. Vou dar Inspire aqui. Com o Napolion. Os canhões estão acertando os caras. Eita, que a cavalaria está vindo. Square. Não, espera aí, espera aí. Vem com o Chessé para cá, para trás. A gente vai ter problema aqui, cara. Com essa cavalaria deles indo para cima. Boa, consegui. Eu consegui impedir o avanço. Vamos ver se os granadeiros vão jogar a granada. Por enquanto não jogou granada, mas está tudo bem. Perdemos aqui. Fudeu. Vamos ter que vir para cá agora. Recuar para proteger o flanco. Faz uma formação de quadrado aqui. Square. Nossa, os caras estão pegando a gente aqui. Aqui a gente ganhou. Aqui a gente ganhou. Boa. Matamos outro general. Maluco. Que batalha difícil essa daqui, hein? Aqui a gente está ganhando. Estamos ganhando. Estamos ganhando. Caramba. Não sei como a gente conseguiu, cara. Botamos todo mundo para correr aqui, galera. Tira o Fire at Will dos canhões. Para de atirar um pouquinho. Daqui a pouco a gente atira com vocês de novo. Beleza. Fizemos os caras fugirem aqui. Tira a Square Formation aqui. Tira a Square Formation aqui. Está vindo mais um segundo exército para cima da gente. Vamos para cá. Vamos fazer a formação aqui na frente. Vamos. Eu acho que eu consigo vir para cá bem rápido. Vamos lá. A gente tem que ser mais rápido do que os caras agora. Acho que eu vou... O que esses caras estão fazendo aqui, doido? Tem uns caras bem aqui nesse canto, ó. Paradaço aqui. Eu perdi minha cavalaria naquela briga de cachorro ali. A cavalaria caiu na porrada, mano. A cavalaria deles é tão forte quanto os dragões que a gente recrutou. Beleza. Agora esse exército secundário aqui não parece ser forte. São fracos, aparentemente. Vão dar trabalho, mas são fracos. Se eu não tivesse feito aquilo que a cavalaria no começo, utilizado a cavalaria para poder parar o avanço dos caras, a gente teria perdido. Eu tenho quase certeza. A gente teria perdido para o ataque deles, que ia ser um ataque ferrado na gente. Devastador. Cara, os canhões não acertam aqui, galera. Péssima... Acho que é melhor deixar eles aqui em cima. Não tenho o que fazer. Ali é um péssimo posicionamento para eles. Venham, granadeiros. Primeiro regimento. Caramba, eu só usei um Spire até agora. Eu vou guardar mais um para quando o exército inimigo chegar perto. Segunda batalha, galera. Maluco. Round 2 agora. Round 2. Fight. Vamos se aproximar. Devagar, devagar. Eu não estou usando formações avançadas como Fire and Advance Mode. Seria interessante ativar quando a gente fosse avançar, mas os caras estão vindo para cima. Vamos ativar aqui o nosso canhão. Eu acho que a gente está no max range do canhão. A gente está bem no max range aqui. Se os caras virem para cima, eles vão só tomar tiro. Vamos mais para frente aqui. Os caras estão lurando. Mano, eles estão atraindo a gente, galera. É óbvio. Caraca. Olha esse segundo exército aqui que está chegando, cara. É muito maior do que eu esperava. E não tem cavalo, né? Se não tem cavalo, está ótimo. O problema é ter cavalo no exército. Mas isso aí é um problema para a gente. Vamos vir para cá. Maluco. Esses caras... Ah, esses aqui vão morrer já. Esses aqui já estão ferrados. O canhão vai... Eita porra. A bala voando, fazendo assovio. Eu nem comprei o canhão mais forte. Não precisou nessa campanha aqui. Só esse canhão já... Eita, maluco! Saraivada. Já vem para cá. Esses caras vão ser tudo rasgados. Não vai sobrar nada. Essa é a unidade mais poderosa que tem aqui. Olha isso, cara. Isso é bom demais, cara. Pronto. Acabou. Fugiram. Acabou. Vem para cá, para trás. O Chesser. Faz a linha aqui. Aqui a gente botou para correr também. Botamos para correr aqui. Estou com medo dos canhões me matarem. Ei! Ah, droga! Olha isso, velho! Meu canhão me acertando. Tira o Fire at Will. Pelo amor de Deus. Olha aqui, mano. Os menininhos tudo esmagados. Ai! Ai, 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 ai! Levantaram ainda, cara. Você está doido? Caralho. O maior tirão que eles tomaram na fuça. Vamos lá. Vocês aqui na frente. Recuam um pouco. Para ficar no range dos canhões. E poder surpreender os inimigos. De uma posição mais vantajosa. Eu não quero ter que ficar indo para cima. Como é que está o range dos canhões aqui? Eu vou atirar aqui. Vou atirar nesses caras aqui. Fogo! Vai, maluco! Eita! Beleza. Aqui a gente está matando eles. Para cá. Eu vou fazer umas linhas bem defensivas aqui. Fizemos recuar os espadachins. Eles não aguentam mais trocar aqui. Atira aqui. Atira aqui. E atira aqui. Maluco. Não está acertando. Está acertando. Está acertando agora. Atirem, otomanos. Eles vão tomar uma só. Ó. Ó a Saraivada, galera. Vai ser uma só, mano. Já está fugindo. Boa. Duas sanfonadas. Já acabou o forró. Acho que o certo seria eu vir por fora, né? Com esses chessers aqui. Para conseguir fazer uma estratégia melhor. Deixa eu ver aqui. Vou ter que fazer isso aqui. Vem para cá todo mundo. Napolion. Vem para cá. Esses aqui vêm para cá. Atira ali. Ah, esses aqui são palestinos, né? Auxiliares. São fraquinhos. A gente até que está dando conta desses caras aqui com o canhão. Nossa senhora. Está morrendo um monte. Vou ativar o modo escaramuça. Para eles poderem correr e ir para cima dos caras. Ae, já pegou. Não vai mais vir para cima esses caras aqui. Não vai mais vir para cima desses caras aqui. Dá Inspire aqui. Estamos conseguindo. Vem para cá. Vou jogar granada aqui. Com nossos granadeiros. Vamos ver. Estamos expulsando os caras, mano. Aos poucos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vir para cá, para cima deles aqui. Olha isso, doido. Caramba, granada. Eu não vi ele jogando granada, mano. Fez mó barulhão, cara. Estamos ganhando aqui. Cara, fez mó barulhão aqui. Tudo, 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 tudo. Está funcionando aqui. Esses caras estão dando a volta aqui, ó. Os skirmishers com esse modo light infantry behavior, eles conseguem se mover mais rápido do que o inimigo. Porque eles se movem sem formação. Não, cara. Não. Corre para cá. Corre para cá. Corre para cá. Corre para cá, doido. Corre para cá. Vai morrer todo mundo assim. Corre para cá. Corre para cá. Aqui está matando geral. Vamos para cá. Corre 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 para cá. Pega essa colina aqui. É nossa colina. Acho que chega de atirar com o canhão. Não precisa mais. Os canhões vão acabar matando a gente. Vamos atirar aqui. Nossa! Aê, acabou Acho que esses daqui foram os últimos Se eu tivesse cavalaria Eu teria conseguido pegar eles muito mais rápido Desgraça Acabou, doido Só sobrou o espadachinho maluco ali Eu vou tirar esse modo Desse modo de se mover livremente Vou deixar normal Continuem indo pra cima Continuem indo pra cima Pega essa região aqui Eles vão voltar eventualmente A IA sempre volta Acho que o jeito agora é acabar com Os amiguinhos que ficaram aqui, né? Vamos usar os outros Chessers aqui também Estão indo pra longe Mas se esse cara aqui não recuar Esse espadachinho aqui Solitário Não vai acabar nunca A batalha Vamos lá, devagar Essa foi uma boa batalha, mano Acredito que a próxima campanha da Europa Vai ser mais desafiadora do que essa daqui Essa campanha do Egito Ela foi relativamente fácil As unidades egípcias eram fracas no começo Beleza, acabou Colocamos todo mundo pra correr Ganhamos Agora é só ocupar a cidade Aê Maluco Uhra Uhra Uhra, cacete Uhra Vamos lá Vamos ocupar Não tem como pedir pra eles se renderem Eu poderia auto-resolvê-la Mas eu acho que uma batalha Uma última batalha seria o certo Vamos lá Simbora, galera Eles vão receber uns reforços Mas Se a gente se mantiver firme aqui A gente consegue dar uns tiros neles no meio do caminho Eu acho que eles vão descer Obviamente, né Então não tem muito o que ser feito aqui Só não sei se é uma boa ideia ficar parado, né Nosso canhão vai até onde? Vai até aqui na frente nosso canhão Acho que é uma boa a gente tomar essa... Essa região aqui de baixo Fazer uma... Uma resistência aqui Pra cá Pra cá Pra cá Desse jeito a gente protege nosso exército aqui Ou eu deveria pegar esses chessers aqui Vamos pegar esses caras aqui Vamos vir direto pra cá Vamos pegar esses retardatários aqui Que estão desse lado aqui Vamos lá Estão soltos ali É bicho solto Beleza Então tu vai ver como é que é bicho solto O mesmo vale pra esses aqui também Vem pra cá pro canto Esse terreno é ruim Olha isso aqui Esse terreno é uma merda É um terreno ruim de se movimentar esse terreno aqui Acho que não tem como ficar usando esses chessers em grupo Eles ficam mal posicionados se a gente usar em grupo Olha aqui Esses caras tão vindo pra cima, doido Vai morrer tudo aqui Eu vou mirar os canhões aqui nesses caras aqui A gente vai acabar com eles Eu vou vir pra cá, doido Mais pra cá Pra gente poder Ter o máximo de efetivo dos canhões aqui Vem pra cá vocês aqui Quanto mais pra trás melhor Ó, ó, ó Já botando pra correr aqui Já foi Já foi Não tem mais treta aqui Aqui acho que não volta mais, né? Não, não volta mais Vou vir pra cá Será que eu deveria? Hum, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio aqui, galera Vem pra cá Eu vou mirar E vou acabar com os caras que estão Nos cantos aqui Esse canhão mira aqui Esse canhão mira aqui Esse outro canhão mira aqui Eu não quero essas espadas chegando em mim Eu não quero espadachins chegando no meu exército Eita, tá indo bem Cara, eu vou mirar só aqui Tá chegando Aqui a gente tá ganhando aqui Aqui a gente tá ganhando Eles vão conseguir passar, não Atira nas costas Estão fugindo Atira doido Beleza, já dá uma recuada aqui Já dá uma recuada aqui Eles não tão conseguindo chegar na gente Tá funcionando Ativa o modo escaramuça Esses aqui fogem Vamos jogar uma granada aqui Esses caras não vão aguentar trocar com a gente Vamos jogar uma granada aqui Eu quero muito ver o efeito da granada Que eu não tinha visto antes Olha isso Olha as granadinhas Marlanco Granada é um negócio muito bom, cara Aqui a gente fez o que podia Vamos cercar o general deles aqui Aqui a gente também fez o que podia Vem pra cá todo mundo É sempre bom ficar aqui Pra não ser flanqueado Enfim Arranco Primeiro Oi senhor Vamos mirar aqui agora Não, cara, não Filho da mãe O cara chegou aqui, doido O general chegou aqui Filho do ma... Tá bom, foda-se Vamos ter que ganhar sem canhões aqui Vamos ter que ganhar isso aqui sem os canhões, cara Eu não vi esse maluco chegando aqui Ah, ele vai comer kill aqui, ele vai matar todo mundo Foda-se Perdi todos os canhões, cara O cara chegou aqui, mano O general deles deu uma volta Eu não esperava por essa Vou ter que acabar com ele aqui Não tenho o que fazer Agora que eu perdi todos os canhões Já era Fiz uma formaçãozinha de triângulo aqui Pra tancar O charge, mas eles não vieram Enemy general morreu Ah lá, ele tentou Beleza, não tem mais general inimigo aqui Conseguimos Conseguimos Finalmente conseguimos Os canhões já eram Tchau, canhões Esses Chessers aqui Conseguiram segurar essa parte aqui Foi bem como eu imaginei que seria Os caras iam vir pra cima E iam encher o nosso saco Beleza, dá pra usar só A infantaria agora reto aqui Nessa colina Nossa, não tem... Olha isso, cara Colina... Não tem como usar Vamos vir pra cá Não tem como usar ali Os caras Ativa a granadinha de novo Granadinha Vem pra cá Olha isso, doido Esse terreno é bugado, cara Aê Esse terreno é bugado Não deixa a gente fazer as coisas Eu acho que eu não vou mais usar Putz, eles estão vindo... Os caras que recuaram naquela hora Estão voltando aqui Tá bom Continua vindo pra cá Olha isso, cara O terreno é... Terreno troll, mano Todo acidentado Eu vou formar todo mundo aqui de novo A gente vai invadir essa parte daqui de cima Olha os caras voltando aqui Os caras estão voltando Eles vão tudo morrer Vamos lá Olha isso, cara Que merda, cara Que merda Todo bugado O terreno aqui Esses caras vão fugir de verdade Ou eles vão voltar, doido Acho que eles não vão voltar, não Se eles fossem voltar Já tinha voltado aqui Vamos pra cá Ah, meu Deus do céu Não, vocês vão brigar aqui Vocês vão brigar aqui Vocês estão muito cansados Olha isso, cara Quando os caras ficam cansados Como é que eles andam? Quando eles ficam cansados Eles não andam cansados Eles só ficam em câmera lenta Não é igual nos outros Total Wars Atira Nossa A queima-roupa não tem como errar, né Meu amigo Beleza, fugiu Mata aqui Agora vai o outro aqui, seu amigo Eita, não deu pra entender porra nenhuma Pega Atira Pelo amor de Deus Atira Caramba, os caras estão moscando Tá todo mundo carregando, olha Tá todo mundo punhetando a arminha Agora tá atirando Agora vai Beleza, o exército tá chegando aqui Vamos botar eles pra ir mais rápido Eu tenho medo desses caras aqui serem fortes Mas acho que eles não são não, mano Acho que eles não são fortes não Parecem Parecem fracos Eu vou tirar o modo cover Eu vou colocar o modo linha normal Deixa esses caras aqui se posicionando Deixa eles irem aqui Devagar Vai devagar, devagarinho Não vou entrar nessa casa Ou eu devo entrar na casa Eu vou entrar na casa Na moral Entra aqui na casa Faz uma grande linha aqui Faz uma great line aqui Fica atrás da casa com o Napoleon Olha os caras vindo aqui doido Os caras estão vindo aqui Ah não Os caras estão voltando O prédio é nosso Pegamos aqui o prédio 80% Significa que deram uns tirinhos de canhão aqui Tá em Spire aqui Tá em Spire aqui Pronto, tamo conseguindo Tamo conseguindo matar os caras Não dá pra atirar aqui, mano Tem que matar esses caras aqui Vocês vão morrer Seus Vocês vão morrer Seus filha da puta Atira Eles vão chargear Eles vão chargear Charjaram na gente Tá que páreo Eles ganham no melee, tá galera Eles são bem fortes Vamos pra cá Vim pra cá Pra essa colina aqui Não precisa pegar mais o cover aqui Já pode sair Maluco Mega batalha Aqui a gente segurou O charge dos caras aqui Mas a gente vai perder aqui Esse tanto de espada A gente não ganha não Eita, matou o francês Coitado Beleza, fizemos fugir Ai, ganhamos aqui Não acredito Conseguimos? Não acredito Cara, vitória GG, mano Conseguimos, galera Vitória Vitória no Egito Eígipe no Egito Vitória no Egito Almacet A vitória aqui chosen Com orgulho, eu assisti o Napoleão se tornar o empere da França. Eu encontrei o frango francês na caixa, ele disse, e eu a peguei. Vive o empereurre! Meu amigo, eu achei a coroa da França na sarjeta e peguei ela. Essa frase é do caralho. Bom, próximo episódio a gente vai estar fazendo a da Europa. Essa campanha promete ser difícil, tá? Mesmo ela estando no normal aqui, igual a do Egito. Vocês viram que a última batalha do Egito foi difícil, né? Ela demandou estratégia e paciência, né? A da Itália eu nunca terminei no canal porque eu acho ela bem bosta e introdutória. Talvez eu termine um dia. Mas a do Egito eu gostei de fazer, mano. Foi muito boa. Eu queria ter usado uns camelos na campanha, mas não precisou. Bom, a da Europa vai ser maneira. A gente vai estar fazendo no próximo episódio o início dela. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!